Música Quis sentir saudade de uma picada e um digatão palhaçada A emocionada que vale a minha vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma picada e um digatão palhaçada Eu disse que eu pedi o chão, vai! Música E vem a pegadora, pede milícia verde Beijeram no ventinho, palco aqui na esquina do planeta Um calcamento, quatro horas na hora, um, dois, três e um, um milhão E vem a dançarinha que eu quero um sol Quis sentir saudade de uma picada e um digatão palhaçada Quis sentir saudade de uma picada e um digatão palhaçada A emocionada que vale a minha vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma picada e um digatão palhaçada Vamos pra grande! Música 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 Música